A pegada é segura, vem a ver como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Todo mundo dança, a galera vai atrás Chega mais, chega mais, chega mais A pegada é segura, vem a ver como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Todo mundo dança, a galera vai atrás Chega mais, chega mais, chega mais Vem aqui, balança o pão E levanta a multidão Onde todo mundo dança Chega a estremecer o chão Levanta menino, levanta menina Levanta titio, levanta titia Levanta papai, levanta mamãe Levanta vovó, levanta vovô Vem comer Tá de bem com a vida Vem dançar comigo É o forró de Minas Eita coisa boa É gente chegando De todo lugar Começou o show Chega pra casa A pegada é segura, vem a ver como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Todo mundo dança, a galera vai atrás Chega mais, chega mais, chega mais A pegada é segura, vem a ver como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Todo mundo dança, a galera vai atrás Chega mais, chega mais, chega mais O forró de Minas E vamos nós nessa pegada O forró de Minas E levanta multidão Onde todo mundo dança, a gente chega A estremecer o chão Levanta menino, levanta menina Levanta titio, levanta titia Levanta papai, levanta mamãe Levanta vovó, levanta vovô Tá de bem com a vida Vem dançar comigo É o forró de Minas Eita coisa boa É gente chegando De todo lugar Começou o show Chega pra cá A pegada é segura, vem a ver como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Todo mundo dança, a galera vai atrás Chega mais, chega mais, chega mais A pegada é segura, vem a ver como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Todo mundo dança, a galera vai atrás Chega mais, chega mais, chega mais A pegada é segura, vem a ver como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Todo mundo dança, a galera vai atrás Chega mais, chega mais, chega mais E vamos nós nessa pegada, João Miranda, volume 8, se liga aí, 38, 997, 26, 48, 25, é esse o Forró de Minas. Me ame como eu te amei assim, dá beijinho pra mim, dá beijinho. Eu juro você é tudo pra mim, dá beijinho pra mim, dá beijinho. Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim. Amar como eu te amei, ninguém vai te amar, eu sei que eu errei, mas sempre vou te amar. Me ame como eu te amei assim, dá beijinho pra mim, dá beijinho. Eu juro você é tudo pra mim, dá beijinho. Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim. Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim. Me ame como eu te amei assim, dá beijinho pra mim, dá beijinho. Amar como eu te amei, ninguém vai te amar, eu sei que eu errei, mas sempre vou te amar. Me ame como eu te amei assim, dá beijinho pra mim, dá beijinho. Eu juro você é tudo pra mim, dá beijinho pra mim, dá beijinho. Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim. E assim vamos nós, é esse o Forró de Minas. Oh, coração apaixonado. Alô amigos, venham tomar uma comigo, numa da esquina. Vamos embora. Vamos embora. A carta que eu escrevi, ela não respondeu A mensagem que eu mandei pra ela, ela apagou O telefone, ela nem atende, quando sabe que sou eu No bar da esquina, vou afogar, minha dor Vou beber pinga, pra acalmar, meu coração No bar da esquina, vou afogar, minha dor Vou beber pinga, pra acalmar, meu coração João Mirada, volume 8, pra se apaixonar É esse o povo de Minas, se liga aí 9, 97, 26, 48, 25 Estou sofrendo tanto por esse amor Não dá pra segurar essa minha dor As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora A carta que eu escrevi, ela não respondeu A mensagem que eu mandei pra ela, ela apagou O telefone, ela nem atende, quando sabe que sou eu No bar da esquina, vou afogar, minha dor Vou beber pinga, pra acalmar, meu coração No bar da esquina, vou afogar, minha dor Vou beber pinga, pra acalmar, meu coração Bebim, 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 bebim Comendo água e dançando um porrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando um porrozinho Encoste na parede, o pessoal não derrubar Tá todo mundo, bebo, dança na frente do bar Escore na parede, o pessoal não derrubar Tá todo mundo, bebo, dança na frente do bar É uma barroça danada Caindo e levantando mulherada Rebolando, dança na frente do bar É uma barroça danada Caindo e levantando mulherada Rebolando, dança na frente do bar Bebim, bebim, bebim Bebim, bebim, bebim Encoste na parede o pessoal não derrubar Tá todo mundo bebo dançando na frente do bar Escone na parede o pessoal não derrubar Tá todo mundo bebo dançando na frente do bar É uma bagunça danada, caindo e levantando mulherada Rebolando dançando na frente do bar É uma bagunça danada, caindo e levantando mulherada Rebolando dançando na frente do bar Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrozinho Se liga aí, 38, 9, 97, 26, 48, 25, João Miranda, o Forró de Minas. Um dia desci lá no bairro onde eu moro, saiu um quebra pra uma pagadaria, Fechou o tempo, os homens bateram na hora, foi todo mundo parar na delegacia, Quem foi reconhecido já foram pra casa, tem uma moça, dizem que é minha vizinha, Pra ter certeza ia a moça ser liberada, foram me buscar lá em casa pra ver se eu a conhecia, Mostraram ela pra mim, falei conheço e como, e como, e como, só falei a verdade que eu conheço, E como, conheço ela desde quando era mocinha, mostraram ela pra mim, falei conheço e como, E como, e como, só falei a verdade que eu conheço, e como, pra mais de 18 anos que mora na rua minha, Juololololololol, Miranda, o Forró de Minas. E olha a pegada. Ontem à noite ela veio me procurar, querendo agradecer o que eu fiz pra ela, Vou ter tirado ela daquela confusão, eu sabia que a briga não era com ela, Pra mim não custou nada tudo o que eu fiz Além de tudo a moça é muito bela Depois da briga ela faz tudo pra mim É por eu viver assim que tô sozinho como ela Mostraram ela pra mim, falei conheço e como E como, e como Só falei a verdade que eu conheço e como Conheço ela desde quando era mocinha Mostraram ela pra mim, falei conheço e como E como, e como Só falei a verdade que eu conheço e como Pra mais de 18 anos que mora na rua minha Mostraram ela pra mim, falei conheço e como E como, e como Só falei a verdade que eu conheço e como Conheço ela desde quando era mocinha Mostraram ela pra mim, falei conheço e como E como, e como Só falei a verdade que eu conheço e como Pra mais de 18 anos que mora na rua minha Mandida, tão linda Perigosa Perigosa Safada Charmosa Mentirosa Chupoló Miranda O forró de Minas Sei que ela é bandida, ela é covarde Disse que ela é boa Disse que ela é boa Disse que ela é boa Se quer mesmo ir embora, então vaza De manhã põe o outro em seu lugar Eu te dei o meu mundo, eu te dei o meu sonho E sonhei Te dei o meu abraço, se tudo foi fracasso, tudo bem Bandida, tão linda, perigosa, safada, charmosa, mentirosa Olha Olha, já não precisa lembrar de mim Não sentirei saudade nem vou atrás Tudo na vida passa, já não me importa Vaza 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 Me deixa Que pois tá bom demais Bandida Tão linda Perigosa Safada Charmosa Mentirosa Eu te dei o meu mundo, eu te dei o meu sonho E sonhei E sonhei E sonhei Te dei o meu abraço, se tudo foi fracasso, tudo bem Bandida, tão linda, perigosa, safada, charmosa, mentirosa Olha Olha, já não precisa lembrar de mim Não sentirei saudade nem vou atrás Tudo na vida passa, já não me importa Bandida Vaza 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 Me deixa Que pois tá bom demais Olha, já não precisa lembrar de mim Não sentirei saudade nem vou atrás Tudo na vida passa, já não me importa Vaza Me deixa Que pois tá bom demais Bandida Tão linda Perigosa Safada Charmosa Mentirosa Bandida Tão linda Perigosa Safada Safada Charmosa Mentirosa Uh-ud-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u E essa é pra tocar em todos os bares da cidade Alô Gasson, desce outra cerveja Vem comigo E se liga pra mim Olha só como estou Perdido na rua, tomando mais uma na mesa de bar Alô Gasson, desce outra cerveja E põe uma música do amado que eu quero escutar Pois de balada eu não quero saber Foi por causa dela que eu perdi você Saí com os amigos pela madrugada E de bobeira entrei na gandaia Ela descobriu até me deixou Perdido na noite e agora estou Toda noite te procuro pelas ruas Nos lugares onde eu ia lhe encontrar Rondo na cidade, nas casas noturnas Solidão me leva pra qualquer lugar Por favor me escuta, peço perdão pelo mal que eu te fiz Sem teu amor eu não sou feliz Escuta agora o que vou lhe falar Erra é humano, essa é a frase que todos conhecem Então me ligas que amanhece Ou me diz onde vou te encontrar Alô Gasson, desce outra cerveja E põe uma música do amado que eu quero escutar Olha de balada eu não quero saber Foi por causa dela que eu perdi você Saí com os amigos pela madrugada E de bobeira entrei na gandaia Ela descobriu até me deixou Perdido na noite e agora estou A saudade me machuca, fere o peito Não faz sentido se comigo não está Tô na rua, tô sozinho procurando Solidão me leva pra qualquer lugar Por favor me escuta, peço perdão pelo mal que eu te fiz Sem teu amor eu não sou feliz Escuta agora o que vou lhe falar Erra é humano, essa é a frase que todos conhecem Então me ligas que amanhece Então me ligas que amanhece Ou me diz onde vou te encontrar Por favor me escuta, peço perdão pelo mal que eu te fiz Sem teu amor eu não sou feliz Escuta agora o que vou lhe falar Erra é humano, essa é a frase que todos conhecem Então me ligas que amanhece Ou me diz onde vou te encontrar Eita nóis E o telefone é 38-997-26-48-25 É esse o Torró de Minas João Miranda Teus cabelos loiros Aqui no rosto meu Teus olhos brilhando Teu sorriso lindo Como eu queria que fossem meu É só um sonho bom Bom de sonhar Sinto teu perfume Ouço tua voz Imagino nós Na noite de luar Juro que não esperava Que me aparecesse assim tão de repente Com esse jeito carinhoso Esse olhar gostoso assim na minha frente Ah, como é tão linda Ah, maravilhosa Doce feito mel A pente como o sol que brilha E esses olhos verdes me enchem de desejo linda Doce feito mel A pente como o sol que brilha E esses olhos verdes me enchem de desejo linda Teus cabelos loiros Aqui no rosto meu Teus olhos brilhando Teu sorriso lindo Como eu queria que fossem meu É só um sonho bom Bom de sonhar Sinto teu perfume Ouço tua voz Imagino nós Na noite de luar Juro que não esperava Que me aparecesse assim tão de repente Com esse jeito carinhoso Esse olhar gostoso assim na minha frente Ah, como é tão linda Ah, como é gostosa Doce feito mel A pente como o sol que brilha E esses olhos verdes me enchem de desejo linda Doce feito mel A pente como o sol que brilha E esses olhos verdes me enchem de desejo linda Doce feito mel Doce feito mel A pente como o sol que brilha E esses olhos verdes me enchem de desejo linda Doce feito mel A pente como o sol que brilha E esses olhos verdes me enchem de desejo linda Eita nós É João Miranda E o telefone é 38 9 97 26 48 25 É esse o forró de Minas Eita nós É a gente lá no pé da serra Estou arrastando o pé João Miranda Volume 8 Vamos lá Eu amo ver de pé Do teu cabelo ao vento Teu nome não me sai Do meu pensamento No meu coração Amor, você mora Eu já fico triste Quando vai embora Adoro teu sorriso Quando vem me ver Fica do meu lado Amor, apaixonado eu tô Se você vai Eu vou Pra onde você for Vou pro meio da rua Pro mundo da lua Minha vida é sua Fico bobo Mal te ver O teu carinho é meu Meu mundo é seu Seu amor sou eu Minha vida é você E assim vamos nós É dois pra lá É dois pra cá Vem comigo, vem Eu me lembro bem quando eu te vi Aqueles olhos lindos olhando pra mim Confesso minha vida me apaixonei Do meu coração nunca te tirei Adoro teu sorriso quando vem me ver Fica do meu lado amor, apaixonado eu tô Se você vai eu vou pra onde você for Vou pro meio da lua, pro mundo da lua Minha vida é sua, fico bobo ao te ver O teu carinho é meu, o meu mundo é seu Seu amor sou eu, minha vida é você Fica do meu lado amor, apaixonado eu tô Se você vai eu vou pra onde você for Vou pro meio da lua, pro mundo da lua Minha vida é sua, fico bobo ao te ver O teu carinho é meu, o meu mundo é seu Seu amor sou eu, minha vida é você Você Eita, nós Vamos que vamos Chuma o mirando Vamos milho e oito pra gente curtir Oh, coração apaixonado João Miranda falando de amor Pra gente curtir nessa madrugada Toma mais uma numa mesa de bar Vamos lá Quiseras eu ser, adivinho pra nesse momento Saber o que está se passando Por sua cabeça Mas como eu não tenho poder Pra ler seu pensamento Na dúvida o meu coração Quem sabe até te esqueça Não sei definir se você é meu bem ou meu mal Mas sei que estou sempre envolvido Na sua vida Briga, pisa, me xinga E acha normal Não sei se te chamo de amor Ou te chamo bandida Confesso que a minha vida está do avesso Quero te esqueça Quero te esquecer Porém não te esqueço Gostar de você já tornou Meu vício Vou brigar com a paixão E vou deixar você Embora sofrendo eu vou te esquecer Pelo seu amor Não vale o sacrifício Vamos lá Outra enxona João de Miranda O forró de Minas Vem com o checomê Confesso que a minha vida está do avesso Quero te esqueça Quero te esquecer Porém não te esqueço Gostar de você Gostar de você já tornou Meu vício Vou brigar com a paixão E vou deixar você Embora sofrendo eu vou te esquecer Pelo seu amor Pelo seu amor Não vale o sacrifício Confesso que a minha vida está do avesso Quero te esquecer Porém não te esqueço Gostar de você Gostar de você Gostar de você já tornou Meu vício Vou brigar com a paixão E vou deixar você Embora sofrendo eu vou te esquecer Pelo seu amor Não vale o sacrifício Se liga aí 38 9, 97, 26 48, 25 É esse o forró de Minas É Oi Oh, o Roseiro da Nara É João Piranha E olha o chinelo Ao vivo Vem comigo Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Enquanto o pole tá fugando Tá gemendo Vou dançando e vou dizendo Meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu vou lhe começando Nosso amor vai aumentando E pra que coisa vai me ar Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Só fico triste Quando o dia amanhece Ai meu Deus Se eu pudesse Acabar a separação Pra nós viver Igual assim A sanguessuga No sambu Pede uma chuga Do que essa que nos dão Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Quanto houver pra mim é pouco Quanto houver pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Quanto houver pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco E o telefone é 38-997-26-48-25 João Miranda É esse o Porra de Minas É Essa também é uma das minhas canções E essa é uma história Que acontecem na vida De muita gente por aí Vamos lá Nossa como foi bacana Encontrar você Não mudou quase nada Como é bom te ver Aquele seu olhar tão lindo Ainda é o mesmo Juro que estou feliz Em rever você Sempre aqui do meu lado Concha a sua história E o seu passado Fala toda a verdade Como está você Por onde tem andado Diga que está feliz Se vive contente Ou tá magoada Me fala se tem marido Se já tem filhos Ou não é casada Depois vou falar de mim Tô andando por aí Pisei muito em espinho Por este caminho Que eu escolhi A vida é mesmo assim Veja só eu me perdi Seguindo o meu destino E neste caminho Que eu cheguei aqui Como é bom te ver Olha só como é bom te ouvir Te olhar nos olhos E dizer que ainda não te esqueci Senta aqui do meu lado Concha a sua história E o seu passado Fala toda a verdade Como está você Por onde tem andado Diga que está feliz Se vive contente Ou tá magoada Me fala se tem marido Se já tem filhos Ou não é casada Depois vou falar de mim Tô andando por aí Pisei muito em espinho Por este caminho Por este caminho Que eu me escolhi A vida é mesmo assim Veja só eu me perdi Seguindo o meu destino Vim neste caminho Que eu cheguei aqui Como é bom te ver Olha só como é bom te ouvir Te olhar nos olhos E dizer que ainda não te esqueci Ei paixão Se liga aí Trinta e o meu destino Trinta e oito Trinta e oito Nove e noventa e sete Vinte e seis Quarenta e oito Vinte e cinco É esse o forró de Minas Eita Eita Valeu Aquela dos olhos negros Me deixa louco Pra ela Quero mandar as mais lindas Rosas João Miranda O forró de Minas E vale bala Rapaziada Com muito carinho Pra todo esse povo que custe João Miranda Vamos embora Quando olho em teus olhos Não me sinto mais sozinho E será que eu preciso Pra ser meu o seu carinho E o meu mais lindo sonho É estar sempre contigo Escutar que um dia me digas Vida minha sem ti não vivo Comigo assim, vem Aquela dos olhos negros Me deixa louco Pra ela Quero mandar as mais lindas Rosas Numa mensagem Dizer as mais lindas Coisas Aquela dos olhos negros Me deixa louco Especialmente pra você Que acompanha Que está sempre com a gente Um grande abraço a todos Eu queria ser amado E acariciar-te toda E dizer no teu ouvido Tenho um coração que te ama Aqueles olhinhos negros Me deixam apaixonado E o meu mais lindo sonho É ser seu namorado Aquela dos olhos negros Me deixa louco Pois ela tem todas as coisas Que me provocam Com esse seu jeito doce Que eu adoro Aquela dos olhos negros Aquela dos olhos negros Me deixa louco Pois ela tem todas as coisas Que me provocam Com esse seu jeito doce Que eu adoro Aquela dos olhos negros Me deixa louco Aquela dos olhos negros Me deixa louco E dos seus olhos se espalhar Se espalhar na plantação Eu te asseguro Não chore não, viu? Eu voltarei, viu? Meu coração Eu te asseguro Não chore não, viu? Eu voltarei, viu? Meu coração Oh, seu rei Luiz Vamos embora Quando olhei a terra ardendo Com a fogueira de São João Eu perguntei Adeus do céu Ai, por que tamanha a judiação? Eu perguntei Adeus do céu Ai, por que tamanha a judiação? Que braseiro, que bonalha Nem um pé de plantação Por falta d'água Pé de meu gado Morreu de sede E meu alazão Por falta d'água Pé de meu gado Morreu de sede E meu alazão Até mesmo a asa branca Bateu asas do sertão Então eu disse Adeus sozinha Guarda contigo Meu coração Então eu disse Adeus sozinha Guarda contigo Meu coração E essa é para meus amigos De Logueira São Paulo E a Prefeitura Municipal Pela linda festa Em homenagem aos nordestinos Hoje longe Muitas léguas Na mais triste solidão Espero a chuva Cair de novo Pra eu voltar Pro meu sertão Espero a chuva Cair de novo Pra eu voltar Pro meu sertão Quando o beijo Dos teus olhos Se espalhar Na plantação Eu te asseguro Não chore não, viu? Eu voltarei Viu meu coração Eu te asseguro Não chore não, viu? Eu voltarei Viu meu coração Eita, negócio abandonado E esta é minha homenagem Ao inesquecível Luiz Gonzaga O Rei do Baião